Boa tarde e seja bem-vindo ao último Semanário Informativo deste ano, que lhe traz as últimas novidades do universo do voleibol. Recordámos juntos os principais destaques desta semana. A Volley TV acompanhou o confronto entre o Colégio Efanor e o Vitória, na Senhora da Hora, marcando o início da primeira jornada da Série A da Liga Solverde.pt. As seleções masculinas e femininas, sub-18 e sub-20, já deram início à preparação para os torneios Webza. E para finalizar, Portugal é o organizador de uma etapa do Bridge Pro Tour Elite em 2024. O Colégio Efanor recebeu e ganhou o Vitória por 3-0. O Colégio Efanor recebeu a Série A da Liga Solverde.pt entre a equipa da casa e o Vitória. Feitas as apresentações, as colégiais não perderam tempo e planearam desde cedo uma vantagem. Ao obrigarem a jogar em bola alta, aliado a um bom serviço e transições eficazes, o Vitória não teve hipótese. Mariana Maia entrou na reta final e marcou o último ponto da partida, aos 25-14. O segundo set foi o mais disputado da partida. Empatados aos 8, Eugénia Nozac não queria desistir da bola, mas nada feito. Com as conquistadoras a fazerem jus ao nome e a dominarem o marcador, o orientador do Colégio Efanor pediu o primeiro time-out do parcial. O treinador regulou as palavras mágicas, autoras da mudança do marcador. O momento foi o momento em que o Vitória mais defendeu, mais transições conseguiu ter, só que mais uma vez, estando nós bem organizados à bola alta deles, e nós conseguíamos criar segundas e terceiras transições, mas estávamos a acabar a jogada a errar, com um erro nosso, erro não forçado, ou pelo menos o Vitória estava-nos a obrigar a ter mais paciência que nós não tínhamos, e foi isso que pedimos. Foi um momento bom do Vitória, teve mérito, defendeu, criou transições, não fechou e nós erramos. E basicamente o que nós pedimos foi para diminuir o erro e perceber o momento certo para fechar a transição, reorganizamos, melhoramos esse aspecto e voltamos a ter um bocadinho o controle do jogo. Controlo que além de igualar a partida, permitiu às policiais afastarem-se na reta final. Ana foi a principal responsável por esta vantagem e por colocar um ponto final aos 25-20. À semelhança do set anterior, só depois falarem com o treinador e que as pupilas de Mário Martins voltaram a organizar e comandaram o marcador. Três pontos consecutivos a favor do adversário colocaram o orientador das policiais sobre o alarme, que não incitou a impedir o segundo time-out. Como habitual, o intervalo surtiu efeito e a equipa cor-de-roça comandou a todo o vapor o marcador até ao match point. Mas o ponto de vitória veio sobre a forma de presente oferecido pelas visitantes aos 25-19. Ambos treinadores revelaram o que têm planeado para estas três semanas até à segunda jornada. Vamos olhar para aqui para ver o que é que podemos tirar de coisas positivas e coisas a melhorar e tentar começar já a segunda jornada com uma boa postura da nossa parte, com uma mentalidade que é nossa de tentar ganhar jogos e jogar bem. Vamos tentar ter aqui algumas competições no meio para não perdermos esse ritmo e vamos tentar recuperar algumas lesões que temos há mais de um mês e esperar que em janeiro tenhamos o plantel todo, porque este campeonato é tão duro, é tão difícil, que vamos mesmo precisar de toda a gente. Os desejos para 2024 são os mesmos, garantir um lugar nos quatro primeiros. Somos uma equipa muito forte que está a tentar crescer no vôlei, mas pensamos jogo a jogo, acho que o nosso foco neste momento é pensar em ganhar o próximo jogo, tentarmos ser competitivos e se conseguirmos melhorar a classificação do ano passado seria muito bom para nós. Agora, obviamente que olhamos para a frente e queremos, como o Porto Vola certamente quer irá também, terminar dentro dos quatro primeiros. Sabemos que somos um outsider, que há aqui eventualmente os três grandes com um investimento muito grande, muito superior ao nosso e que têm que assumir muito mais isso do que nós, mas penso que pela qualidade do nosso grupo e pelo trajeto que temos feito, temos que ter esta ambição de entrar nos quatro primeiros e isso em termos desportivos seria um objetivo, penso que é o mínimo, porque qualquer equipa estando aqui nos oito primeiros não há mais nenhum objetivo, portanto os lugares de baixo já não contam para descer, portanto temos de ter esse objetivo e para nós era de facto importante entrar nessa fase de decisões. O pedido da Ano Novo foi repetido pela melhor pontuadora da partida, Eugênia Nozac, que afirmou-se feliz e realizada por terminar o ano com o prêmio de melhor jogadora da partida. Muito feliz, é o melhor que podia esperar para hoje e ganhar 3-0 um jogo desta fase e começar bem esta segunda fase, acabar bem o ano, acho que não podemos pedir mais para já, é preparar a cabeça para o que siga. O desejo é passar para a próxima fase, como é óbvio, como todos queremos nesta segunda etapa, e tem que ser ganhando e para ganhar é que jogar muito bem, é que treinar muito duro, é que fazer muitos esforços e estamos prontas para isso. O Colégio Chifanor termina o ano a manter o lugar de prata com mais 3 pontos. Tem agora 3 semanas para preparar a entrada de 2024 na Casa do Fianz. Já o Vitória começa o ano a receber o leixões. O Porto começou a Série A a vencer por 3-2 frente ao Sporting em casa. A Série A da Liga Solberto.pt estreou-se com o clássico no Dragão Arena. Um jogo bastante rinhido entre azuis e verdes, mas a vitória acabou por cair no lado das portistas. A equipa da caça começou com o pé direito, mas logo o Sporting tratou de igualar a partida aos 9. Depois de um jogo de ping-pong com a pontuação de marcador, as leoas dominaram-o. As efetriais ainda tentaram reverter o rumo, mas sem sucesso. O plano não avançava mais do que um impacto. Lissa foi a grande estrela na reta final, ao marcar os últimos 4 pontos, que levaram a vitória do Sporting aos 25-22. O segundo set continuou a sorrir para o Sporting, com os portistas a correr atrás e equilibrar o marcador. O treinador da equipa Azul e Branca não escondeu a preocupação ao longo do jogo e acabou por pedir time-out quando estava com 4 pontos de atraso. As pupilas ouviram-no com a atenção e voltaram a equilibrar a partida, mas foi com a entrada do Maria Lopes que os portistas viram o marcador a seu favor. Empatados aos 20, Miguel Coelho voltou a colocar a melhor pontuadora em campo. Lauren marcou o início da vitória da equipa Azul, que foi fechado com o bloqueio de vitória 5. Um início bastante rinido e marcado primeiramente com um avanço do Sporting, lugar privilegiado no marcador, que logo foi roubado pelas portistas. Ao perder o avanço, deve-a ver o Sporting iniciar uma vantagem que o orientador do Porto não arriscou e pediu logo time-out. A escolha acertada, pois as jogadoras trataram de arregaçar as mangas e construir uma vantagem de 3 pontos. Dois erros da equipa Azul e Branco deram a vitória do terceiro sete à equipa da casa. A faltar apenas um sete para vencer, a camisola 10 puxou pelos adeptos. Mas este quarto tempo estava longe de ser fácil para a equipa da casa e adeptos liámos os clubes. Um sete definido por erros em ambos os lados do campo. E se até então, ao entrar na reta final, o marcador era dominado por uma equipa, desta vez a história foi diferente. Pois a vitória foi disputada até ao último ponto. Se tudo indicava que o jogo ia terminar a favor das portistas, dois erros das afetriãs, em conjunto com dois pontos de leoas, ditaram que o jogo ia à negra. O último tempo cumpriu a tradição e manteve o bom espetáculo de vôleibol. Empatados aos nove e com um erro do Sporting, os adeptos do Porto fizeram ecoar o apoio pelo Dragão Arena. Energia que deu motivação para as portistas alavancarem a vantagem. Vitória Pinto, a maior responsável pelos pontos neste último set e de toda a partida, marcou o match point. A um ponto de encerrar o jogo, colocou o serviço do seu lado o treinador Miguel Coelho, colocou Ana Rui Monteiro em campo para servir. Mas os cálculos não deram certo. Um serviço direto do calvacante colocou todos em sobressalto. Mas um erro do serviço punha fim à ansiedade sentida na arena, ao dar a vitória às portistas por 15-12. O treinador Miguel Coelho revelou os planos para o próximo ano e destacou os erros deste jogo. É uma vitória muito suada, muito por nossa culpa, porque 36 erros não forçados, só entre serviço e ataque, a juntar ao mérito que uma equipa candidata ao título contra quem jogamos como o Sporting, que dá muito volume da defesa, dá muito volume às transições. Hoje é quase um milagre termos cheio daqui com uma vitória. Desta segunda fase que arranca agora, é importante ganhar a toda a gente e ainda mais aos candidatos, porque nós partíamos com uma vitória a mais do que todos os outros, continuamos com mais uma vitória do que todos os outros e mais duas que o Sporting, que vai lutar pelos mesmos objetivos do que nós. Já o treinador Rui Costa diz focado no processo. A diferença do primeiro jogo para o outro é que o tempo passou, todos nós confiamos no nosso processo, com mais argumentos, com mais estabilidade, fazemos melhor. Quer nós, quer o Porto, também jogou-se com uma distribuidora nova e provavelmente ainda não tem todos os mecanismos e vai melhorar também. E essa é a coisa boa do desporto, de competição, quando olhamos para o processo, que é o que os treinadores têm de fazer. E portanto, obviamente que não vamos nada contentes com o resultado, mas eu estou muito orgulhoso do meu staff, das minhas atletas, vir aqui, levar o jogo ao Kings 7, poder ganhá-lo, é preciso para nós um grande, grande, grande trabalho e grande compromisso que elas têm sempre e eu tento que nunca ninguém se esqueça disso. O Sporting encerra 2023 com 7 pontos e ocupar o quarto lugar. Já o Porto mantém a sua reputação de invencibilidade e de líder na Série A da Liga Solverde do PT com 4 vitórias. Na Série A, ainda tivemos o jogo entre o Braga e Fianes. As Fianenses triunfaram por 3-0. Já o jogo entre o Leixões e o Benfica foi adiado para o dia 11 de janeiro. Sem mais demoras, olhamos como as equipas se organizam na tabela depois desta primeira jornada. Liderando a tabela, temos o Porto com o máximo de vitórias, seguido do Colégio Efanor. O Fianes, Sporting, Benfica, Vitória e Leixões ocupam respectivamente o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo lugar com duas vitórias. Fechando a tabela, temos o Braga. Lembramos que a Série A2 da Liga Solverde do PT começa no dia 14 de janeiro. Na Liga Masculina, o Benfica ganha o off, fonte do Bastardo, por 3-0. Já Leixões recebeu vitória, ganhando por 3-2 num jogo altamente disputado. O confronto de Espinho e Castelo da Maia também teve o mesmo resultado, com o Castelo a perder para os seus visitantes. Enquanto o Sporting viajava até Viana, ganhando por 3-0 aos vianenses. Olhamos então a tabela classificativa. O Benfica serve invicto com 4 vitórias, seguido pelo Sporting e Leixões com 3. Já a vitória académica de Espinho, Castelo da Maia e Fontes Bastardo seguem com dois triunfos, ao passo que Viana fecha a tabela com uma vitória. À semelhança da LigaSolverde.pt, a série A2 começa apenas no próximo ano, dia 20 de janeiro. A equipa masculina da fonte do Bastardo viajou até a Eslováquia para o confronto dos oitavos de final da Challenge Cup, assegurando a sua vitória perante o Comarno. Já na Liga dos Campeões, a equipa de séniores masculinos do Sport Lisboa e Benfica viajou até a Ankara, onde perdeu por 3-0 para os turcos. O próximo jogo da equipa está agendado para dia 20 de dezembro, 20 e 30 locais em Itália, frente ao Piacenza. O Campeonato do Mundo de Globos Femeninos da FIV, que decorreu na China, teve uma final turca. Na final, a Ex-Acibasi se sagrou-se campeã a derrotar o Vakif Punk, com o resultado de 3-2. Com a aproximação do torneio EBS a referente à primeira ronda do Campeonato Europeu, as nossas equipas começaram os seus preparativos. Diogo Rosa convocou 14 atletas para os treinos da Seleção Nacional de Sub-18 Masculinos, que iniciaram dia 18 de dezembro. Além disso, os 15 atletas do Sub-20 liderados por João José foram convocados para os treinos no mesmo dia. No ámbito feminino, Beatriz Chantes convocou as 15 atletas que compõem a Sub-18, enquanto Hugo Silva convocou a Sub-20, iniciando os seus treinos de preparação no mesmo período com vista aos torneios EBS. O Orçamento e Plano de Atividades Anual da Federação Portuguesa de Voleibol para 2024 foi aprovado por unanimidade durante a Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no sábado no Auditório Fernando Jorge de Araújo Barros, na sede federativa no Porto. O Instituto Português do Desporto e Juventude reconheceu a Federação Portuguesa de Voleibol com o Prémio Cartão Branco, com parte do Plano Nacional da Ética no Desporto, sendo reconhecida pelas suas boas práticas e pelo seu compromisso na promoção do fair play desportivo. Portugal hospeda o Beach Pro Tour Elite, a terceira etapa mais significativa no calendário do Circuito Mundial de Voleibol de Praia 2024, de 23 a 26 de maio. Nesse período, as principais duplas femininas e masculinas de voleibol de praia do mundo se encontram no país. E chegámos ao fim do último semanário do ano. Obrigado por ter estado desse lado. Em nome da equipa da Volei TV, desejamos que tenham um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. E esperamos contar consigo no próximo ano. Já sabe, fique bem, fica a sua Volei TV. Volei TV